Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi bom, né? O dia foi bom, achei de virada bonita. Deu pra me dar um tala aí na 760, deu pra dar um tala aí na 288, dei um tala aqui também na 690, com talinho pequeno aquele esquema que eu falo, né? De 10 centavos, 20 centavos. Então foi bom. Viradinha bonita aqui da 288, eu joguei 288 e 228. E aqui foi brincadeira, ainda frisei bem no vídeo de hoje cedo, falando que dava uma bonita do porco aí, 1970, e ela virou todinha, né? 10,79, 10,97. Eu mesmo não virei. A cobrinha também hoje ficou no comando de ataque, né? Eu joguei 37,36. Brincadeira, mano. E quem tava com palpite aí na cobra aí com a 7,34, era minha amiga Flor, mas dormiu no ponto e não jogou, dançou, né, Flor? Eita! Olha o sal do Himalaia, hein? Bom, amanhã, dia 1º de julho de 2018, né? Amanhã é dia do avestruz, é dia do coelho, e também o dia do burro, não é isso? Muito bom, ó. Então, ó, vamos lá nas viradinhas de amanhã. Aqui na loteria local não deu nada, né? Outra também que eu ganhei foi a 7,60. E o Japa passou, inclusive, a 7,60 e a 4,49. Essa eu já jogo direto, merda. E a 4,49 aí foi a viradinha aqui da 9,49, né? Então tem que ficar ligado aí nas viradas que tá bom, esses dias tá bom, hein? Então, ó, 3,73 aí no coco aí, dá a 3,37 aí do coelho. Aqui, ó, no quinto prêmio é 5,04, dá a 5,40 do coelho. 9,35 aqui, ó, dá a 5,39 do coelho. Boa! E essa 6,40 aqui dá a 6,04 do avestruz. Essa 0,17 eu virei agora pra 1,07, 701, que a minha amiga Flor tava com palpite na águia. E eu gosto dos palpites dela também. Então, 701 aí, ó, é uma boa do avestruz. Essa 250 aqui, ó, dá a 502 do avestruz. Essa 7,34 aqui, ó, dá a 4,37 aí do coelho, né? Boa! Lá no sexto prêmio é 003, que dá a 303 do avestruz. E, é, 7,34 aqui dá a 4,37. Do coelhão, beleza? Então, amanhã as dezenas dominantes é o 01, 10, 11 e o 00. Os bichos do dia aí. Avestruz, coelho, burro, cavalo e a vaca. E aí, algumas milhares boas aí pra julgar invertido amanhã. E também aí, ó, algumas centenas boas aí pra amanhã, ó. Tá aí, alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã e também alguns ternos de grupo. As mulheres tá lá tomando uma gelada, uma falação que Deus me livre. Parece que comeu sopa de língua de papagaio. Eita! Bicho pra falar, mulher, viu? É, tchutchuca fazendo efeito. E os grupos bons aí pra amanhã, ó. Avestruz, coelho, burro, vaca, cachorro, urso e o carneiro. Terno bom pra julgar dia de domingo, que eu gosto de julgar ele. É esse aqui, ó. Peru, carneiro e urso. Mas aqui também, ó. Então, avestruz, coelho e cabo é bom, né? Touro, coelho e vaca, chique. Muito bom, ó. Beleza? E hoje confirmou também aquele lance que a gente fala aí, que sempre na matinê ou nas 14 horas dá o tigrão e o avestruz, né? Que era pra dar na federal, né? Muito bom, ó. Tem que ficar ligado. Beleza? Forte abraço aí a todos aí. Um ótimo domingão aí pra todos aí. Tomara que amanhã você já tá. Fogou hoje, já tá bom. Que hoje já deu pra dar uns talinhos bons. Beleza? Forte abraço a todos aí. E boa sorte!